Música Enxada Host Uma hospedagem de Minecraft brasileira com um preço muito bom Links na descrição E meus queridos feiros, como estão vocês galera? Estamos de volta para mais um vídeo aqui no canal galera E hoje meu povo, para continuar a nossa série das atualizações do Minecraft 1.14 Meu povo, vamos de snapshot 19w04b Enfim, bora começar com o vídeo de hoje gente Música E meus queridos, nesse snapshot nós ganhamos a função do bloco Stunny Cutter gente Que é o bloco chamado Cortador de Pedras E esse bloco é muito útil gente Começando que ele é craftável da seguinte forma 3 pedras comuns e 1 barra de ferro E basicamente galera, esse Stunny Cutter serve para poder facilitar as receitas de pedras gente Por exemplo, para poder criar uma laje Você vai gastar 3 pedras E ele vai te render 6 lajes de pedra Basicamente cortando pela metade né A pedra, bem realista Porém meu povo, se você for fazer uma escada de pedra Você só vai ganhar 4 pedras Sendo que você gastou 8 pedras para poder craftar essa escada gente Ele consome boa parte das suas pedras fazendo esse crafting gente É como se você usasse essas duas pedras extras Para poder bater nas outras pedras e quebrar elas fazendo a escada Muito bizarro Porém o Stunny Cutter está aqui para poder salvar nossa pátria galera Porque ele é justo gente Uma pedra faz uma escada O que é muito justo, porque ele está só serrando a pedra Ele não está gastando mais pedras para poder fazer a escada né Nada mais justo que dar uma pedra por uma escada né gente Está aí uma economia de itens muito vantajosa gente Olha que bacana Olha que legal Esse Stunny Cutter além de render mais escadas Ele também facilita muito o crafting de vários itens gente Basta 2 cliques que você vai craftar tijolos de pedra gente Instantâneo Você não precisará mais ficar criando toda hora tijolos de pedra com esse mesmo crafting Ele poupa muito do tempo de você ficar colocando a receita Duas receitas demoradas que você faz com apenas 2 cliques gente Olha que muito louco Porém uma coisa bem estranha que eu notei galera É que ele não deixa você fazer esse bloco talhado a partir do tijolo Eu acho que isso é um bug viu falar a verdade É verdade E não é só pedra e pedregulho que ele corta gente Ele também corta todos esses blocos Todos os blocos novos que tem laje, escada e muro ele corta Que maravilha A gente vai poupar muito bloco fazendo escada com Stunny Cutter E muito tempo craftando também né Porque ele não te dá só o pão e a manteiga Ele te dá o pão com a manteiga junto velho Ele já entrega o bloco polidinho pra você De escada ainda velho Nossa isso vai facilitar muito no nosso jogo Meu Deus Eu com certeza vou usar muito esse bloco hein Rapaz vale muito a pena Porém galera agora a parte da especulação Cês tão vendo aqui no Stunny Cutter Que todos os blocos que você coloca Ele tem esse slider aqui Esse modo de mover aqui do lado Porém nenhum dos blocos eles usam essa função né Tipo esse aqui só de enfeite Mas eu acho galera que eles vão colocar mais coisas Pra gente poder fazer com os blocos Já pensou ter a mesma customização que a gente tem nos banners Pra bloco velho Iria ser muito da hora hein gente E eu acho que eles vão fazer isso mesmo Porque esse negócio que rola aqui é inútil velho Serve pra nada Nenhum bloco que tem no jogo Ele tem tantas funcionalidades que precisa desse negócio Comentem aí pra mim galera O que vocês acham que eles poderiam colocar Pra poder ter mais opções aqui nesse bloco Eu particularmente ia gostar muito Se eles colocassem uma integração no Minecraft Que nem tem naquele mod Forge Multipark Que vocês estão vendo na tela Que permite que a gente corte o bloco de todos os tipos De todas as maneiras Com um buraco no meio Com um pixel só de largura Imagina que doido Mas sem viajar muito Sem ir muito longe O que eu queria realmente ver no Minecraft galera São lajes verticais Porque realmente precisa velho A gente só tem essa laje Desde que o Minecraft lançou E a única coisa próxima De laje vertical São as trapdoors né Seria muito legal Ver as lajes viradinhas Assim desse jeito E passando pra nossa próxima alteração Galera Eles alteraram O sistema de colisão Do jogo Gente Eu sei que todo mundo Já teve um problema Com colisão Tentando empurrar os bichos E agora isso tá Muito mais eficiente Olha só pra isso Olha como é fácil Empurrar a ovelha Você não fica mais Atravessando os mobs Quando você empurra Agora a colisão Funciona muito melhor Do que antes gente Todos os mobs Agora tem um sistema De colisão Muito melhor galera Olha isso velho Além disso gente Essa alteração Deixa o jogo Com muito menos lag Gente De acordo com alguns testes Quando tem muita entidade Por exemplo Numa farm de enderman De ovelha Ele tá com 25% A menos de lag Gente O que é uma alteração Bem considerável O jogo vai rodar Bem mais lisinho Igual uma manteiguinha Agora sim vai tá top Uau Que E falando em barco Galera A colisão do barco Tá muito melhor Pra vocês terem uma ideia Galera Antigamente o barco Nem ficava parado Quando você tava Em cima dele Gente Ele ficava andando Que nem louco Ou então você Atravessava ele E caia dentro da água Gente E agora isso funciona Direitinho O que é muito bom Pra quando você precisa Levantar no meio do oceano Gente Ele para em cima do barco E fica paradinho Que da hora Isso também gera Uma coisa muito Ai que maldade Cara Isso não se faz O que gera uma coisa Muito da hora Que é os parkour Em cima dos barcos Parkour Esse aqui tá muito longe Não Parkour Rapaz Eu sou profissa Do parkour nos barcos Quando eu lançar o mapa Pode ser que eu vou jogar Você tá doido Porém galera Essa mudança de colisão Não altera só Pra entidade Ela altera Pro player Também Gente A interação dos blocos Com o player Agora tá totalmente Diferente Galera O que dá pra você Se tornar agora O miranha No survival Tem como você virar O miranha Saca só Meu Deus Olha esse bug Velho Meu Dá pra você deslizar Nas paredes Velho Isso não faz o menor sentido O jogo Ai 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 Meio difícil É meio difícil controlar É como se tivesse Uma escada invisível Aqui velho Não faz sentido nenhum Cê tá doido Mas com esse bug Entre aspas Que eu não sei Se é bug Ou não Tem como fazer uns pulos Muito loucos Gente Não exatamente pulos Porque você não pode Apertar espaço Senão não funciona Pra poder fazer Esse entre aspas Bug Basta você segurar O control Ou apertar W Duas vezes E ir em direção A parede Gente É Você não pode cair No caso Vamos lá Vai Olhando pra parede Olhando pra parede Não Eu falhei Até que dá pra fazer Um minigame Da hora com isso Velho Desafio do Miranha na parede Ah não Desce muito rápido Vai Consegui Ae Eu sou o melhor andador de parede do Brasil Rapaz Que isso Parabéns Mas deixando os bugs De lado Meu povo Bora agora Passar pra nossa Próxima edição Vocês se lembram Do bloco de compost Galera Que eu mostrei pra vocês Num vídeo passado Então Esses blocos Agora estão spawnando Nas vilas NPCs Gente Todas as vilas Na parte da plantação Vão ter Esses blocos De compost Caso você não sabe Pra que funciona Esse bloco Basta clicar no card Pra vocês verem O vídeo anterior Gente Mas quando acabar o vídeo E falando em blocos Spawnar Nas vilas Galera A fogueira Agora está Spawnando Também Nas vilas Da taiga Gente Você pode encontrar Fogueiras no chão Assim que nem tem Essas aqui Ou então Fogueiras como se fossem Chaminés Só pra poder sair Fumaça mesmo Bem decorativo Tudo bom Pior que não nasceu Nenhuma aqui Que triste E galera Falando em Vila da taiga Gente Agora Vocês também Podem encontrar Vilas Completamente Devastadas Gente Uma vila Que foi totalmente Destruída pelos Zumbis Gente Todos os moradores Dessa vila São zumbis E ela está Completamente destruída Com teia de aranha Um monte de pedra Com musgo Todos os moradores São zumbis Gente E eles são bem bons Vai pra lá Vai E essa vila zumbi Fica bem difícil De achar Viu gente Achar vila Já é difícil Imagina de zumbi Você está doido E também tem Dessas vilas zumbis Do deserto Já gente Só que eu não achei Nenhuma Porque é muito raro Eu estou aqui Há muito tempo E não achei Mas se vocês acharem No deserto Me marquem no twitter Que eu fiquei curioso Pra ver Mas eu não consigo achar Eu já estou na coordenada 26 mil E não achei A vila Não tem Não tem E passando Para nossa próxima alteração Galera Nós recebemos Uma mudança Nos andames Gente Agora os andames Funcionam de uma forma Totalmente diferente Galera Para você subir O andame Ou você clica Pelo lado Que é nesse ladinho Aqui Ou se você clicar Por cima Você precisa Segurar o shift Gente Senão ele não Vai subir Porque agora Eles modificaram Para quando você Clicar por cima Ele ir para o lado Gente Olha só Ele vai para a direção Que você está apontando Isso vai ajudar muito Para quando você estiver Muito muito alto E não conseguir Clicar pelo lado Olha só Basta eu olhar Para a direção Que eu quero A minha ponte E clicar Gente E se eu quiser Subir a minha torre Eu preciso Segurar o shift E clicar Aí sim Ele vai subir a torre Muito melhor Ficou esses andames Que da hora E agora Duas coisinhas Que eu descobri Enquanto eu estava Gravando esse vídeo Gente O Shaker Tem sons novos Quando morre E quando toma dando Escuta só Ih É um gritinho Muito bonito E esse é o som de morte Outra coisa galera Que gatos não gostam Do Uma coisa eu sei Eles gostam de barco Enfim Os gatos não gostam De coelho A gente preenche os barcos Tudo vai Preenche Isso Os gatos galera Não gostam De coelhos Eles vão tentar Assassinar o Bunny Coitado Só que eu não posso Estar perto Meu Ah não Estava demorando Velho Estava demorando Tudo vira Beyblade Nesse jogo Velho Qual que é o problema Ah não Velho Vou te mostrar Do que ele é capaz Vou te mostrar Que é melhor demais É Outra coisa Meu povo É que eles corrigiram O erro Que permitia Que a fogueira Causasse dano Enquanto estava apagada A minha teoria De que a madeira Estava quente E era muito boa Pena que eles mudaram Isso né Triste Mas enfim meu povo Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixem o like Para me deixar feliz Se inscreve no canal E ativa o sininho Para não perder mais nenhum vídeo Mas é isso Falho Se inscreve no canal Obrigado.